Música Que tal dar uma organizada nos seus livros e nos objetos da sua casa em uma prateleira feita por você mesmo? Então dá uma olhada na lista de materiais que você vai precisar agora. Prateleira Trena Lápis Furadeira Brocas Buchas Fita crepe Parafusos Hora de instalar a sua prateleira. Meça a altura em que a prateleira deve ficar e faça marcações com o lápis. Cole a fita crepe no lugar dos furos para que a parede ao redor não estoure. Segure a furadeira contra a parede reta e firmemente fure na marcação. Tire a fita crepe e encaixe uma das buchas com cuidado. Parafuse o suporte dentro da bucha. Encaixe a prateleira com cuidado. Deixe os cômodos da sua casa mais organizados com prateleiras fáceis de instalar. E você sabe, os materiais você encontra aqui na Dutra Máquinas. E você sabe, o que é 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 Obrigado.